O que é que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, mais um episódio, WWE 2K15, vamos para mais um episódio, o 30, desta série, episódio 30, 30º episódio, vamos embora, avançar aqui, I have another surprise matchup for you this week, go out there and show me what you got, kid, oh my god, vamos começar já com o combate, tag team, CM Punk e Seals contra o Miz e aquele barbuluzas que não está a me falhar o nome, mas vocês vão já escrever nos comentários, não, eu não tenho novidades, o Seals não mexeu em nada, que vocês viram, mas no intervalo dos dois combates, o Seals vai fazer ali uns upgradezinhos naquelas skills que vocês, alguns de vocês deixaram nos comentários do último vídeo, 29º, o Silvio vai ler aqui alguns comentários que tem aqui, vossos, algumas dicas que vocês deram, de alguns subscritores, por isso fiquem atentos e não percam este episódio épico, épico, que vai ser mais um, certeza, de mais dois combates excelentes, com upgrades que vamos ver possivelmente no outro combate. Está a minha intro, sempre épica, Ah, sei que parece aquilo ali do Shield, não tem muito a ver, amigos, Ah, mas é só para não ficar, é tipo, a parecer só o WWE, Para não estar muito simples, percebem, não, não digam muito a ser do Shield, não associam ao Shield. On the way to the ring, from Portugal, Look Tia Style! Muito vocês dizem, é se eles metem o teu lutador com roupas de mais ao lutador, mas eu não me identifico com aquelas roupas, eu não me identifico com aquelas roupas pretas, tipo silicone, eu não me identifico com estas roupas, como eu me identifico com estes, tipo uns calções desportivos, assim que eu sou na realidade, e quero o meu boneco mais a ver comigo, não com o que os superstars realmente usam, aquelas roupas horríveis que eles usam, cuecas e não sei o que, eu acho que eles se vestem muito mal mesmo. Há alguns lutadores que têm estilo, alguns, eu não é que tenha estilo, mas estou ao meu estilo, tipo calções de fat-reino, desportiva, perrada para cima deles. Sim, I'm Punk! Oh God! Oh God! Amigos, o Ric Flair disse que tinha combates ótimos para mim, e ele não está a mentir, aí está a mais mais um tag-team, que promete... que promete... CM Punk! Épico! Aleluia! 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 Ah, é o Sandow! Não sei qual é... É o maluco do Aleluia! Curto! Damien Sandow! Intelectual savior of the masses, Damien Sandow! Damien Sandow! Damien Sandow! Eu gosto de ouvir o nome deles, que eu vou depois tentar dizer da mesma forma... Awesome! Awesome! The Miz! The Miz! Né? From Cleveland, Ohio! 2,221. The Miz! Oh yeah! Não existe um combate interessante não, amigos? O que é que acham? Começam já a ditar mensagens, ou começam já a... começar a escrever a vossa mensagem... Olha, a começar já com o Bulldog... Então, Sandow, estás a dormir? Eu vejo Pain e Damien no futuro! Dali, ah maluco! Vamos ver o whats up! Vou começar a encher a malice... Oh my god! Vai vir tudo! Sério? Span Buster? Oh my god! Vai encher a malice de CM Punk! Olha, olha... O que é que se passa? Todas as cabeçadas? Oh, homem! O que é melhor para o vado do ringue? Ai, Jesus! Sério? Oh my god! A briga dela está preocupada, não tá? Não deixe porque está preocupado com ele, deixe-me de passar comigo. Ah, livre-te! Oh my god! Sério? Sim, empangar o sac de box deles? Vem para isto... Vem para isto... Vou ter que entrar em ação, hein? Olha, e será? Estou agarrou-me, o que é que eu faço aqui? Ai, ai, já ia dar a ardeis! Maluco, o que é isto? Anda sempre para dar ela! Oh my god! Sério? Oh, cara! O que é que aconteceu com aquele suplemento? Você ouviu como a lente conecta? Oh my god! Oh my god! Isso! Umba! Ai ai! Fiz tap nas costas dele! Bora, sai! Olha, olha... Mas tu vai-te embora, maluco? Ou fazes-te? Tu! Viram-te? Eu bati nas costas dele! Bati assim nas costas para fazer tap, então o gajo nunca mais... Olha, olha... Estás aqui lá para fora, maluco! Marva ou quê? Quer vê-lo ser descolificado? Uau! Boa! Boa! Ai, mas... Ai, eu estratei no árbitro! Vai ai, maluco! Spinebuster! Ele está colocando esses pedidos para bom uso! Yeah! Yeah! Anda cá! Então mas onde é que tu estás a pensar que vais? É maluco, não é isso? Não! 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 Ele está lentamente sendo descolido! Eu queria lhe dar já o outro, é isso! Eu queria lhe dar já o outro, queria! E vou lhe dar, olha, quer ver? Olha aqui! Espera ai, levanta-te lá! Ele está indo para a panela! Não vou cancelar, só por causa das coisas! Bora, levanta-te! Anda cá, meu! Oh, meu Deus! Tanto tempo que te demoras, meu! Olha aí para o cantinho! Ora não lhe dá para dar aqui o finish! O gajo ficou virado ao contrário! É isso! É isso! Não dá, Zés! Não dá! Não dá para lhe dar o finish aqui! Curte! Curte neste ataque, Zés! Pau! E ele tem que fazer um ataque para o próximo! Ha, ha, ha! Dai, Brebel! Dai, enche-te a mala, meu! Enche-te a mala, meu! Enche-te a mala, meu! Aí! Olha aí, maluco! Parece que estamos indo de volta dentro! Volta para o ringue agora! Agora! Omba! Tu lá para fora! Tu! Olha cá! Olha aqui! B! Oh, meu Deus! Estou a fazer que truque! Que truquei este, Zés! Isto é uma coisa do John Cena! 1! 2! 3! Yeah! O que é que eu fiz um... Atitude Adjustment, Zés! É o meu truque! Já nem me lembrava, meu! Estou tão maluco, eu! Ah tá! Primeira vitória! Mais uns capazinhos! Já temos 96.000 vezes Zés! É isso que vamos fazer agora! That match reminded me of good old days! Diz que este combate fez-lhe lembrar quando ele era mais novo! Nos seus bons momentos! Nos seus velhos momentos! Diz que eu deixo as raparigas malucas! Diz que temos muito em comum! Este Ric Flair é um passado da cabeça, Zés! Completamente! Um jogo que é que ele nos vai preparar no próximo combate! Que é logo que tem agora gerida... A minha carreira! Nós estamos indo ali no R do Raw! Estamos com 400 capas! Basicamente, amigos! Muito bom! Vamos então ao nosso character! Antes de avançar para o próximo combate! Vamos fazer aqui uns upgrades! Nas skills, por exemplo! Temos aqui vários finishers! Vários finishers! Várias coisas! Tipo aquilo que eu vos pedi! Para vocês me explicarem! Vocês explicaram! Mais ou menos! Temos aqui também habilidades! Temos os atributos! Temos já 9000 DSP! Nem é nada de outro mundo! Já vou até deixar juntar mais! Já já temos um overallzinho de 89! Para quem ainda não viu! Mas será que é aqui! Já também está nos skills! Por exemplo! Aqui o nosso amigo JP! O 77 JP11! O nosso amigo JP! Melhor tens de comprar o comeback skill! Que basicamente é quando tu usas! Vai começar aquela coisa de teres que carregar nos botões! E se tiveres feito com CS! Ganhas um finishers! Compre também o top rope diver! Como isso! Tu podes saltar por cima das cordas! Treina com o Steve Austin! Com o Seth Rollins! Ou o The Rock! Isto foi a dica do nosso amigo JP! Que segue sempre os nossos vídeos! De WWE! E não só! Muitos de vocês estão me perguntando! Se eu já ligaste o sangue! Amigos! Eu posso! Estar enganado! Aqui não há nenhuma opção! O único que eu tenho aqui é! Character! Character! E character aqui! Não posso fazer nada! Não posso parar! Nas opções do jogo também não dá! Fora do jogo! É que eu posso tentar! É fora! Mas acho que também não dá! E se já teve a tentar! Supostamente! Eu quando começo a carreira! Posso habilitar ou desabilitar! E quando eu fiz a escolha! Supostamente! Não pus aquilo on! Por isso! Não deu para pôr sangue! Mas! Se você vai pesquisar a melhor coisa! Depois! No próximo episódio! Mas! E para si! Não dá! Se já andou a ver! Eu não consegui! tudo o jogo! Isso dá para o menu! No menu! No menu! E fazer os combates normais! Tipo! O plano John Cena! E fazer o combate! Isso na! Isso nós temos um blood one! E há 100 por todo lado, aqui na carreira é mais na metade mesmo, é quando a gente quer, é o que parece Mas não interessa, mas eu vi aqui mais comentários, ouvi aqui mais dicas Uma delas já foi aquela do comeback Deixa eu acabar ver, upgrade, skill Comeback é esta aqui, 56.000 vezes, uma das mais caras Comeback Sequence will help you shine and turn things around Comeback Sequence will help you shine and turn things around Comeback Sequence will not be used in match with 6 participantes When Pump and Press Triangle Diz que é para cargar no triângulo Ok, já comprei amigos, já comprei e já ativei O que é que ele diz aqui também? Para comprar o Top Rop Diver Top Rop Diver, este aqui que é baratinho Performe da Avenida Taxe, Performe do Top Mas este aqui temos que pôr no Move Set Tem que pôr nos movimentos Se não E depois vai dizer Ui, já comprei duas sem querer, não foi? Já, já comprei duas Nem sei qual foi a outra que eu comprei Comprei Throw the Table Put up on and throw the table and finish Ai na mesa, não tive combates desses Me interessa quando tiver Houve aqui mais dicas de vossos amigos Por exemplo, o nosso amigo Quem? 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 O nosso amigo Felipe Silva Também comenta muitos vídeos de WWE Se ele comprou o Omeguide Suicide Dive Que é o do Undertaker Suicide Dive que agora já não devo conseguir comprar Está aqui 18 mil amigos Fiquei prometido que depois irei comprar este Eu não tenho já AVC's Porque se ele comprou um sem querer Quer dizer, posso? Existe o exit 9 Ok, se calhar? Ah, ok Vou comprar então O Suicide Dive Isso E é o Top Rope Diver Já comprei os que vocês dois me aconselharam Assim tá bem, Silvio Ah, não ativaste É bem Não ativaste Entretanto Acho que não houve aqui mais nenhuma dica Em termos deste Depois houve aqui alguns ataques Vocês pedem um ataque muito O ataque também do Steve Austin Se ele diz Stephen Austin Porque era o hábito Nós dizíamos assim quando era mais puto Não sei Era Stephen Austin Stephen Austin Eu sei que é Stephen Austin Vamos pôr aqui Ativar Pronto, está ativo Ok Ele diz que é no triângulo Que aparece no triângulo Vamos ver Ele dizem que é como os finishers Que aparece no triângulo Vamos ver se vocês conseguem fazer já No próximo combate ou não Muito de vocês aqui Comprou Stephen Austin Stephen Austin como treinador É isso que vou fazer se calhar Se tiver AVC suficiente Stone Cold Steve Austin 27.000 AVC's E meto os truques dele amigos Vou perder os truques Vamos pôr que se lixo Né? Vamos pôr os truques do Steve Austin Muitos de vocês já têm pedido Quase todos os vídeos Há sempre gente a pedir O truque do Steve Austin O truque do Steve Austin O truque do Steve Austin E se vocês vão pôr Para este próximo combate Depois se a coisa não correr muito bem Eu provavelmente irei buscar Alguns dos outros truques E irei editar Vamos ver se eu me safo ou não Com os truques do Steve Austin Ele que agora está como o meu treinador Vamos ver Se com as dicas dele Também consigo vencer combates Ok kid I have a serious question for you How is your favorite tag team of all time? Estava a perguntar a mim Qual é o meu Parceiro de tag team favorito De todos os tempos Triple 8 and Sean Ah! A minha parceira Os dois preferidos tag teams Que eu sempre Gostei De todo o tempo Não sei Portanto aqui de qual a telemóvel Vamos pôr no silencio Já ligo Triple 8 and Sean Michaels Are my favorite Two legends that change the face of wrestling Rob Van Damme and Kane Evolution Batista and Randy Orton Chris Jericho and Big Show Sinceramente amigos Nenhuma culpa destas Diz assim Não é assim que eu gosto Gosto do Randy Orton Mas não gosto muito do Batista Por exemplo Chris Jericho and Big Show Também não me diz muito Rob Van Damme Amigos Na altura em que Que eram os The X Triple H and Sean Michaels Sim houve altura em que Eles eram os dois E toda a gente Acho que gostava deles Amigos Acho que foi a minha tag team preferida Hummm Não sei se foi a vossa Se não Mas destas quatro tag teams A minha foi sem duvida Triple H and Sean Michaels Por isso eu escolher Ok? Foi bom ouvir Just remember It's guys like you then You probably away for you The away for you It's all about respect kit Ok? Kurt Combate single with manager Silves x Luke Harper Luke Harper Que tem andado uns combates malucos Com o Dean Ambrose Não sei se vocês tem visto Aquelas rixas de rua Que eles tem Estes dois tem dado grande espetáculo Ainda não Aí há dois rosa Atrás Luke Harper Voltou contra Din Ambrose Que combate epic amigos Eles estão lutando Voltaram também No Extreme Rules Que vocês viu Bem épico Mas para o segundo combate deste episódio Amigos Espero que vocês dois vão gostar Mais um episódio épico Nem precisa ser de outra maneira Não é amigos? The following contest Is scheduled for The following contest Making his way to the ring Accompanied by Brie Bella From Portugal The Tia Style Oh yeah Acompanhado pela Brie Bella Aqui está Luke Harper Kurt Já está aqui É uma vacância Não tem música Para o homem do bairro Eu sou homem das cavernas Não é melhor Olha para a barba dele Meu Deus Não tem música É uma forma Isso é a ideia E é um dos olhos Oh meu Deus Está todo para inspirar Do peito E não sei o que mais Olha os olhos de Deus É, virou? Meu Deus É Pico, é Pico Para começar já assim Olha aqui O que é este safado? É também Jogo é grande É, o jogo é grande Grande aura, não é? Booth! Mano, esse que o rockou! Oh! Sunset já foi ótimo até agora! Que linha de corte! Oh! Olha aqui! Booth! Olha aqui amigos! Vou-vos mostrar aqui... Match options! Isto é match! Quem é uma opção? Olha aqui o boleto! Não dá! Não tem opções nenhuma em baixo que vocês podem ver se se carrega! Não dá para mudar nada! 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 Nem dá para mudar a dificuldade como já os tinha dito! Nem a dificuldade dá para mudar! Se esses metes são mais difíceis! Não dá amigos! Nada! No menu não há opções! Aqui no jogo não dá para mudar! É algo que é muito difícil de subir novamente! E ele não perdeu o tempo! Luke Harper vai logo após o seu oponente! Isso é bem escuro! Olha essa força! Ah! Sério? Sai daqui! Não estou a usar alguma coisa ou o quê? Toma a vista! Já não sabias? Olha aqui! Oh meu Deus! Tão melhor! BOO! BOO! Spinebuster! Oh meu Deus! Só tentando guardar seu oponente e fazer o mesmo que ele ia. No Colet, é afastante como o Luke Harper usa todos os seus inimigos para destruir seu oponente. Curtiram? A obsessão com a anihilação humana. E ainda não estamos no real, o que é que ele vai fazer aqui? Ah, anda lá meu! Anda lá meu! Toma lá deste! Brutal estes combos, não são amigos? Vamos lá! Olhe, olhe, agarrou-me! Ui, Jesus! E o display de Luke Harper. Uou! Um texto de reversa! BOOM! BOOM! Um! Um! Está rijo, gajo! Está rijo, irmão! Vamos ver os truques do Steve Austin! Agora eu não consegui! Como é que é a signatura do Steve Austin? Ui, Zé! Sério? Acho que estava a fazer dano! Não sei se ele tem que estar no chão, amigos, acho que tem que estar no chão. Olhe para isso! Não poderia ser... É isso! Estou muito em cima dele! Estou muito em cima dele, não sei. Vamos ver como é que dá, se conseguimos fazer o finish é do Steve Austin. Pumba! Está feitinho! Olhe o gajo! Ele está a agarrar as cordas! Sun of a Falcon! De uma figa, meu! Oh, meu Deus! Olhe se fosse! Luke Karpler sai daquela! Boa movimento! O que é que queres aqui, maluco? Para ou o quê? Quebra! Está a me aleijar, meu! Está a me aleijar, meu! Aí, maluco! Estás atrás de mim? Olha, olha! Vai buscar! O que é que é? Vê se é dentro da gelada! Estou tentando entrar na pele do seu oponente com este. E acho que ele está pedindo de lhe trazer! Estou tentando entrar com o seu oponente e fazer um erro aqui! Oh, cara! Ele está a agarrar! Olhe, olhe, olhe! Mandou-me lá para fora! Ah, a Bribela faz alguma coisa! E eu fiz a brigada! Não? Oh, meu Deus! Ah, meu Deus, irmão! Ei, maluco! Olhe, olhe, olhe! Olhe, olhe, olhe! Oh, meu Deus! Estou a encher a malva, Zeix! Oh! E aí! Spinebuster! Levanta-te melhor, está lá para dentro do rio que eu já estou farto de ver aqui meu. Deixa eu fazer o truque, não é Zex? Deixa eu ver aqui igual aos truques. Triângulo Stole Code, não sei qual é que fiz, não sei qual é que fiz, mas vou fazer agora a correr. Está feito amigos, olha que ficou melhor do que acabar. Brutal amigos, oh my god. Faz um power pin, não meu deus, sem tempo. 1, 2, 3, the seals winner by way of pinfall, yeah. Vai buscar. Algumas das ações que vimos durante o campeão. Oh my god. Os melhores momentos. Sacana. Olha lá. Luba. O truque está muito bacana. É um género de RKO. Mas é diferente. A cabeça dele é de maneira diferente. Redbox, grandes momentos. Pau, aqui foi o truque. Ai Zex, eu vou dir, meu deus. É que um bicho daqueles faz aqueles movimentos, não é? Tal, tal, tal. Está feito. Mais um episódio épico de SmackDown. Vamos ver. Aqui é o seu vencedor, o Tia, Styles. Styles, yeah. Está feitinho. Não sei que surpresas é que vamos vir a ter. Com este Ric Flair, com estes combates épicos que ele tem dado. Quando passamos para o Raw, amigos, meu deus, não sei. Mas promete, promete. Quer lutar por títulos. Isso, eu sei que vocês também querem. O Styles quer. Mas está complicado. Para usarem essa hipótese. Mas eu acho que estamos aí num bom caminho. Sabem que o Styles também não joga, tipo, se fosse jogando por fora. Não os trouxessem alguns combates. Vocês iriam acabar por ver a coisa mais rápida. Mas também iriam ver muitos episódios, muito menos episódios de WWE. Por isso, acho que é do vosso interesse estar com o do Styles. Mostrar-vos tudo, tudo, tudo. Tudo o que vocês veem é o que o Styles joga. O que o Styles faz. Não faz nada, nada, sem ser a gravar. Ok, amigos? Isso pode vos deixar descansados. Ok? Mais um episódio. Espero que eu taque aquele apoio épico, amigos. Vamos tentar chegar aos 600 likes. Não custa nada. Ou seja, já mostraram que conseguiram em 2, 3 vídeos de WWE. E eu tenho a certeza que este também vai ser mais um. Porque isto, sem a vossa ajuda, sem o vosso apoio, não tem graça nenhuma. Até a próxima. E fui! Haha!